Eu sou Paulo Biak e hoje eu vou falar da casa cafona, brega, do Diva Depressão, ou seria a KIT? E pra quem não sabe, eu fui completamente atacado, ofendido no último vídeo que eu fiz sobre a casa de Bruna Linsmaier. Todo mundo falou que eu fui soberbo, com Diva Depressão, depreciei a casa deles, eu não achei isso. Pra quem não conhece muito aqui nosso canal, eu sou ácido, sou irônico, e eu acho que eu joguei na mesma moeda ali com eles, que fazem a mesma coisa no canal deles, mas como eu não tenho um canal de humor, tudo bem Paulo Biak, você não pode fazer isso. Mas eu recebi muitos, muitos comentários ofensivos, me chamando de ignorante, soberbo e tal, falando que eu não conheço o Diva Depressão, quem é Paulo Biak, quem é... Eu conheço o Fi, conheço o Edu, eles não me conhecem, mas eu acompanho há muito tempo, são uma referência aqui no YouTube, e eu super acompanho e gosto. O lance que eu fui mal interpretado, e tudo bem, podem falar o que vocês quiserem, tá tudo ótimo, e nessa enxovalhada de comentários negativos, recebi muitos comentários pedindo análise da casa de Diva Depressão. Então eu vi o tour pelo AP da casa do Edu e do Fi, olhei todos os detalhes, mas fiquei mais curioso que eles falaram que tinha um escritório da arquitetura, fui atrás e achei as fotos, que eu achei lindonas. Isso é muito interessante, porque pelo vídeo deles você tem uma visão, e isso é legal de perceber, né, como às vezes tem uma visão através de um vídeo e tal, como ele não é demonstrado ali, a arquitetura, a decoração, e através das fotos a gente consegue ver muito bem os ambientes. Porque a foto ela enquadra, assim, o pensamento de decoração, eu acho isso muito legal, ela faz um... Por exemplo, olha essa sala magnânima de Diva Depressão aqui, uma das coisas que eu mais gosto é a escolha do imóvel, é uma escolha de um imóvel aqui que me parece antigo, um baita janelão em L que faz toda a diferença num espaço de uma sala que é bem grandinha e gostosa. É um janelão que vai do teto até o chão, isso faz muita diferença, tem um baita de um espelho que traz amplitude, a gente já falou sobre essas dicas aqui, uma parede de espelho, ela dá essa sensação ir no tour pelo AP, ali você... parece que tá duplicado o espaço realmente. E aqui na foto a gente percebe que isso ajuda pra caramba também pra ampliar o espaço. E nessa sala não tem nada de brega, cafona, não que não possa ter, mas aqui não tem, aqui tem um estilo muito claro, que é um estilo contemporâneo, urbano, com peças muito bem selecionadas. E aqui tem um detalhe que me chama a atenção, que eu gosto muito, que é essa parede com esses molduramentos, que no vídeo até o Du e o Fi não sabiam direito como é que se chamava aquilo ali, e se chama boazerria, uma técnica pra você trazer, de certa forma, um aquecimento visual para a parede, e também pra você não precisar entupir de quadros a parede. A cor ali foi muito bem escolhida, colocada com esse boazerri, que é essa moldurinha que fica muito legal, é um estilo meio inglês, mas funciona muito bem pra preencher uma parede extensa como essa aqui. O espelhão do outro lado eu já não gosto muito, ele é todo cheio de pedacinho, eu colocaria um espelho completão, mas eu acho que eles alugaram essa casa, então o espelho já veio, e se ele já veio tá tudo bem, ele mimetizou super bem ali, eu só não curto muito, parece um calendoscópio, mas poderia ser liso se o apartamento eles pudessem mexer, fazer uma reforma e tal, eu deixaria eles lisos, mas quem é Paulo Biak pra falar isso, né? E é muito louco mesmo, que não tem absolutamente nada de brega e cafona, tem uma foto que é completamente pinteresca aqui, que tem um chucky ali, um boneco, é um chucky, é um boneco, ou é o fofão? É um boneco, eu acho que é um chucky, né? É um chucky, é um chucky. O boneco assassino, numa poltroninha super bonitinha, aquele carrinho que é um clássico já, muito legal pra guardar DVD, CD, uma paredinha com boazerri, uma vitrolinha, pinteres total, zero cafona, zero brega, zero kit. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, ou os outros conteúdos aqui do canal e ainda não é inscrito, então inscreva-se, não esqueça de deixar seu like, que é bem importante para nós, e caso queira receber as notificações, aperte o sininho. Aí, meus amigos, entramos numa sala louca, uma sala louca aqui, que pra mim cai num conceito que não sei se vocês conhecem, que se chama kit. E essa sala é uma sala exagerada, propositalmente, assim, quando você olha, você fala assim, nossa, achei brega, achei cafona. Porque tem muitos elementos misturados, tem um papel de parede vintage, outro papel de parede no teto, móveis antigos, pintados e dourados, tem coisa pra caramba. E aqui, claramente, eu vejo um cenário, assim como o outro quarto, que é o cenário onde eles gravam. Aqui foi montado para ser um cenário, eu tenho absolutamente certeza. Mas eu quero voltar no termo kit. Escreve aqui, André. Kit. O kit é um termo alemão, já empregado há muito tempo, que significa sentimentalizar. E assim, não tem uma definição muito clara, mas é um negócio muito interessante. Ele é relativo, é difícil explicar até. Mas é como se fosse um estilo que se apropria de objetos mais vulgares, mais populares, ou aquele objeto que você traz numa viagem e você acha meio ridículo. Mas ele tem uma coisa mais emocional que você acaba colocando na decoração. Tipo aquele pratinho de porcelana com a tua foto impressa que você trouxe, sei lá, de Salvador. E tem uns objetos que são muito clássicos desse estilo. Aqueles bibelosinhos que você entope as prateleiras, assim, aquele gatinho de porcelana. Anão de jardim é um clássico do kit. Aqui no Brasil, o termo brega, cafona, caiu no pejorativo, mas ele é quase que o sinônimo de kit pra gente. E eu acho, na minha opinião, que é muito mais do que uma simples questão de bom gosto ou mau gosto. Eu acho que é outra coisa. Kit é relativo. Pra uns isso vai ser bom gosto, pra outros mau gosto e tá tudo certo. E o kit, esse lance kit, que é exatamente essa sala de diva depressão, é legítimo, é um movimento legítimo, é uma atitude muito interessante. É realmente cool. Porque é montado pra ser exagerado. Então você não tem a pretensão de combinar as coisas. Você pode ser bem louco e colocar de tudo pra deixar com essa cara, que aqui chamamos de brega e cafona, e o mundo como um fenômeno mundial, que é o kit. Chama de kit. Ficou confuso, mas é isso. É kit. Então esse estilo é isso. É uma montagem sem critério, sem qualidade. As coisas não precisam ter muita qualidade. Então quando eu falo daquele quadrinho, por exemplo, que parece uma popzinha, que você compra em qualquer esquina, é isso. Você não para pra pensar muito de onde veio aquela arte, você monta sem qualidade, vamos chamar assim. Isso é kit. E olha só que interessante, o kit não tem a pretensão de desafiar os padrões, o status quo. Ele tem simplesmente o objetivo de agradar o maior número de pessoas. Esse é o kit. Isso é diva depressão. Porque tem ausência de questionamentos estéticos. Você vai lá, pode misturar, fica tudo bom, e fica tudo bom pra todo mundo. Isso é muito interessante. O kit tem essa ausência de questionamentos estéticos. E eu acho isso muito legal. Tem um autor que se chama Abraham Mowles, que fala que kit é a arte da felicidade. É isso. Diva depressão. São vocês. Estilo kit, ele realmente pode ser aplicado na decoração, que você vai lá e se entrega, coloca tudo que você quiser, mistura tudo, e quanto mais mistura, mais kit é. Agora eu trago pra vocês um cara que eu adoro, que se chama Jonathan Adler. É um super estilista de ambientes. Na verdade, ele era ceramista, é um cara em inglês, genial, acho lindo os espaços que ele faz e as peças que ele produz. Mas olha como não lembra um pouco esse lance kit. Só que é outra coisa. O Jonathan acha que o minimalismo, que é essa coisa de você deixar pouca coisa no espaço, tudo limpinho, tudo sequinho, sem exageros, sem adornos, ele acha uma chatice. Então o Jonathan Adler, ele trabalha com esse maximalismo, que é muitas coisas, é o exagero glamuroso, como ele mesmo chama. Só que aqui, ao contrário do kit, tem um pensamento lógico de projeto de decoração, que é muito organizado, muito pautado por cartela de cores, combinações, sofisticação de elementos, é tudo muito bem pensado, mas também é muito exagerado. Mas Paulo Biak, você tá falando que isso é melhor que o que... Isso é melhor que Diva Decoração? Eu não tô falando nada, eu só tô comparando e achando isso muito legal, toda essa discussão. Eu não sei qual foi a ligação que eu encontrei sobre isso, mas eu achei muito interessante essa coisa do Jonathan Adler, do kit. Não é kit Jonathan Adler, é um exagero, é um glamuroso, sofisticado, maximalista. É muito louco, porque é muito próximo do kit e muito distante ao mesmo tempo. Volto a dizer que não tem nada a ver, mas eu achei muito legal essa referência, pra quem não conhece, conheçam Jonathan Adler. E voltando, eu não tô querendo dizer que isso é melhor ou pior do que qualquer outra coisa, só tô trazendo referências pra quem conhece o nosso canal, sabe que eu gosto de trazer novidades sobre design, decoração, arquitetura e referências e inspirações para você. Minha conclusão sobre a casa Diva Depressão, que tem pouquíssimo material, na verdade, pra analisar, eu vou falar o seguinte, eles têm a casa deles, que é a casa de Edu e Fih, e eles têm os cenários de Diva Depressão. Os cenários de Diva Depressão são bregas, cafonas, e aqui eu não tô jogando nada pejorativo, é um termo que a gente usa aqui no Brasil, então vamos chamar de kit. Já a casa, o lar, o ninho de Edu e Fih, é um estilinho contemporâneo, moderno, bonitinho, tudo certinho, gostosinho de morar, eu não vi nada de brega aí, nada, nada, nada mesmo. A casa íntima de Edu e Fih é a casa que todo brasileiro gostaria de morar, uma casa limpinha, com produtos bem escolhidos, gostosinho, um aconchego, um lar, que talvez não tenha exatamente a cara de Edu e Fih que a gente conhece através dos vídeos, mas é a casa bonitinha, gostosinha, do jeito que eles querem morar. Tá bom, tem umas coisinhas assim, tipo a toalha de mesa transparente em cima da mesa de laca, beleza, aquilo ali é meio esquisito, não precisa, mas eles têm, eles têm essas coisinhas meio de tia-avó, que eu já percebi, eles gostam dos badulaquinhos, dos mimos, todos espalhados, eles têm muitos bonequinhos que são bibelos kits, espalhados pela casa, e eu acho muito legal de a gente ver as fotografias do estúdio de arquitetura que fez o trabalho de decoração deles, eles tiraram a maioria das coisas, deixaram mais limpinho, quando você vê o tour pelo AP, tem ali as coisas de tia-avó, do Edu e do Fio espalhado pela casa, as coisas mais kit, que eles gostam também, eu sei, tem ali por trás algo que puxa eles para o kit. Diva Depressão, adoro o conteúdo de vocês e as inspirações kit que vocês nos trazem todas as semanas, espero que vocês aí, público do canal e público de Diva Depressão, tenham gostado desse conteúdo, tenham uma excelente semana, beijão, fui! Tchau, 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 tchau!